Se mandando pela esquerda, tem velocidade, levou na linha de fundo, olha o cruzamento, goooool do Atlético Mineiro, Ricardinho, chegou pra conferir na jogada do Diego Tardelli, na linha de fundo, cruzamento, Arden passou pela bola e Ricardinho, ficou com o gol vazio, olha só o cruzamento, chegou pra conferir, Ricardinho, Atlético Mineiro, 1, Goiás, 0, agora que foi passando por todo mundo, não pelo Ricardo. César, interessante a participação do Diego Tardelli, ele estava cá no meio do campo, no grande círculo ali, tomou uma das bolas, iniciou uma jogada pelo lado direito, daí a pouco a gente estava lá do lado esquerdo recebendo a bola, foi quem avançou, foi até a linha de fundo e deu essa bola pra trás, impressionante a sua participação nesse lance. Bateu curtinho, vai começando por ali, a devolução para o Correia, busca jogo com o Ricardinho, faz o domínio, vai com a bola dominada, levantou pra área, olha a bola ajeitada, faz o domínio, jogou, gol do Galo! Éder Luiz, chegou de cabeça, pra fazer o segundo do Atlético, Atlético 2, Goiás 0, tudo muito rápido. César, agora jogada trabalhada foi fantástica, bateu o escanteio, foi feita a devolução, a bola foi entregue para o Ricardinho ali no meio, que colocou na cadenta lá, para o cruzamento, e a entrada final do Eder. Olha, uma jogada de saída com 4 ou 5 jogadores. Agora sim cruzou, mas quem tirou foi o Erley, a sobra do Júlio César, bateu! Gol do Goiás! Júlio César fazendo um golaço! Mandou de longe, e mandou no ângulo! Diminuindo para o Goiás, olha como pegou bem na bola o Júlio César, bateu na trave, foi pra rede! O Goiás diminui, Júlio César! Goiás 1, Atlético Mineiro 2! Quem não chuta, César, não faz, né? E a Rey dominou, ficou sem saber o que fazer da bola, recuou pra Leandro Eusébio, pode até bater! Ajeitou, bateu! Gol! No Goiás, Leandro Eusébio arriscou e marcou! De longe! Uma bola desviada, ele agradece! O Goiás empata ainda no primeiro tempo! Olha o chute do Leandro Eusébio no cantinho! Desviou não! Ela passou por todo mundo e foi no canto! Goiás 2, Atlético Mineiro 2! Que lançamento do Ricardinho para o Thiago Feltri! Diego Tardelli já foi pra área e ele deu pênalti! Deu pênalti em favor do Atlético! Olha só a reclamação dos jogadores do Goiás! Estava acompanhando o lance! O Rodrigo Nunes de Sá! E deu o pênalti em cima do Thiago Feltri! Depois de um belo lançamento do Ricardinho! Chegada do Leandro Eusébio! Já teve um lance ali que pareceu mais pênalti do que esse aí! Exatamente! Houve uma falta anterior do Leandro Eusébio que ele não marcou! E o Leandro Eusébio não aprende! Continuou! Olha lá! Deslocou totalmente o Pelta! Um dos artilheiros do campeonato! Partiu pra bola! Diego Tardelli parou! Rolou! Gol do Atlético Mineiro! Diego Tardelli cobrando o pênalti! Na paradinha o Arley foi e ele tocou lá do outro lado! Atlético 3! Goiás 2 aos 23 minutos! Segundo tempo! Essa paradinha, né? Realmente ela mata o goleiro! Tem que tomar logo uma atitude pro ano que vem, né? Encerrar essa forma de penalidade! Bater penalidade máxima!